Olá, sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Comissão de Educação faz audiência externa em escola da Zona Oeste, e vereadores ouvem reclamações de pais e alunos sobre a falta de estrutura em unidades escolares da região. Vir com a audiência para o território é escutar melhor a população e dar mais chance para o povo participar. A cassação de Gabriel Monteiro. Entre 50 vereadores, 48 disseram sim à acusação de quebra de decoro parlamentar. Fica declarado a perda do mandato do vereador Gabriel Monteiro por conduta incompatível com o decoro parlamentar. E a partir de segunda-feira, Sinal 5G já é realidade para os cariocas. Tecnologia é sempre bom porque facilita, né, para as coisas andarem mais rápido. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando da audiência pública realizada pela Comissão de Educação da Câmara do Rio na Escola Municipal Jorge Zarur, na Vila Kennedy. Foi uma oportunidade para os vereadores ouvirem as reclamações de pais e alunos sobre os problemas nas unidades de ensino da Zona Oeste da cidade. As principais reivindicações foram sobre falta de estrutura, de vagas e de professores nos 17 equipamentos escolares da região. A gente quer o gradeamento, principalmente por causa desse motivo. Pessoas dentro de um parque fraco, para deixar os seus cachorros, para deixar a sua necessidade, dentro da escola, em termos do nosso estilo de ser infectados com as férias dos cachorros. Luísa, aluna do quarto ano, sabe identificar as melhorias que precisam ser feitas no CIEP onde estuda. Foi muito ajudar para a gente poder conseguir as grades que deu um tiro e a bala caiu na minha sala. Quase que assentiu um aluno lá. Carla chamou atenção para a falta de mediadores para estudantes com deficiência, como é o caso da filha dela. Por que outras escolas da rede têm assistente social, tem psicólogo, tem mediador e aqui na Zona Oeste, aqui na Zona Oeste não tem, já pensei em lutar várias vezes para outros bairros. O debate foi trazido para o local onde os problemas que estão sendo discutidos acontecem com o objetivo de ampliar a participação popular. Mães e responsáveis de alunos, além de moradores da região, tiveram oportunidade de levar questões diretamente aos vereadores. Vir com a audiência para o território é escutar melhor a população e dar mais chance para o povo participar. Ainda mais aqui na Zona Oeste. Quando a gente vai e faz audiência só no centro da cidade, o deslocamento é muito mais difícil para famílias, com crianças, para os profissionais que estão trabalhando aqui. Então é muito bom estar aqui e escutar a população. Essa audiência tem sido importante por conta da questão estrutural das escolas. As escolas estavam abandonadas, muitas das reformas estão acontecendo por conta da pressão que a Câmara tem feito, da Comissão de Educação tem feito essa pressão. Então foi importantíssima essa audiência hoje. A Secretaria Municipal de Educação anunciou o início das obras de infraestrutura do CIEP Vila Kennedy para este semestre. Previsão de iniciar a obra do CIEP Vila Kennedy até o final deste semestre, investindo na ordem de aproximadamente R$ 1,7 milhão para a gente fazer ali os reparos e as reformas necessárias para fazer a revitalização completa do CIEP. Foi publicado no Diário da Câmara Municipal do Rio desta sexta-feira a cassação de Gabriel Monteiro. Durante uma sessão que durou mais de seis horas, os vereadores, por 48 votos a dois, consideraram que o ex-policial militar cometeu quebra de decoro parlamentar. A repórter Simone Braga acompanhou a votação. Nós aqui hoje... No início da sessão, o relator do processo no Conselho de Ética, o vereador Chico Alencar, apresentou os motivos que o levaram a pedir a cassação do parlamento por falta de decoro. Assédio moral, assédio sexual, estupro, manipulação de vulnerável, vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente sendo atingidos, servidores em desvio de função, agressões, recursos públicos para a atividade privada, isso é chamado de peculato, armações cênicas com objetivo de autopromoção, uso de imagens íntimas de menor de idade, que como sabemos é um crime, irregularidades na própria escolta ao que o vereador faz justo. As galerias estavam divididas. Cada vereador teve até 15 minutos para se manifestar. Nove vereadores se inscreveram e subiram à tribuna. Depois da fala dos vereadores, os advogados do vereador Gabriel Monteiro tiveram duas horas para fazer a defesa. Eu tenho convicção que no íntimo de vossas almas, vossas excelências entenderam que a defesa trouxe elementos para manutenir o mandato. Eu ia fazer leituras, uma leitura final aqui, mas vou abrir mão disso. Então, clamo a vossas excelências que, de fato, julguem com consciência. Depois de mais de seis horas de apresentações e discussões, o parlamento votou pela cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. Cinquenta vereadores votaram. Foram 48 votos a favor e dois contra. Fica declarado a perda do mandato do vereador Gabriel Monteiro por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Os parlamentares falaram sobre o resultado da votação. A Câmara Municipal, hoje, como instituição, sai fortalecida. em momento algum agiu de forma corporativista, digo aqui em nome também do Conselho de Ética, que nesses 128 dias de intenso trabalho fomos muito coesos, responsáveis e totalmente imparciais. O Conselho de Ética agiu mais uma vez, conforme foi lido na abertura da presidência, representando a mesa diretora, de forma imparcial e conduzindo sempre de forma competente, auxiliado pela Procuradoria da Casa, por toda a parte técnica da Casa, com todos os elementos. Gabriel Monteiro não comentou o resultado da votação. O substituto dele no Parlamento Carioca já está definido. Matheus Floriano toma posse na semana que vem. Ele tem 37 anos. Nas eleições de 2020, conseguiu 7.086 votos, ficando como o segundo suplente do PSD. Matheus Floriano já ocupou uma cadeira no Palácio Pedro Ernesto. Ele foi vereador por pouco mais de um ano, entre abril de 2019 e maio de 2020. Começou a funcionar nesta sexta-feira o primeiro posto de coleta de material para testagem de casos suspeitos da varíola dos macacos. O posto da Secretaria Estadual de Saúde vai funcionar no IASERJ, no bairro do Maracanã. Na próxima terça-feira, um outro posto, anexo à UPA com Lumbandê, no município de São Gonçalo, também passa a oferecer o serviço. Ao longo da semana que vem, um terceiro posto de testagem será inaugurado em Nova Iguaçu e um outro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização por conta da frente fria que atingiu a capital do estado. Choveu durante o dia em vários pontos da cidade. O carioca retirou os casacos e os guarda-chuvas do armário para enfrentar o mau tempo. O estágio de mobilização é o segundo em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. A previsão é de ventos fortes e chuva nas próximas horas. A madrugada deve ser a mais fria do ano. Veja o que disse a meteorologista Raquel Franco do Sistema Alerta Rio. Essa frente fria vem com uma massa de ar fria intensa atrás dela então as temperaturas vão estar em declínio acentuado e as temperaturas mínimas também vão estar amenas então em torno de 12, 11 graus nas madrugadas de sexta para sábado e também de sábado para domingo. Tem a ressaca também que a marinha emitiu um aviso de ressaca essa ressaca já está em vigor estão com ondas de 2,5 e 3 metros aqui na orla da cidade e essa ressaca vai até as 21 horas de sábado. E você vai ver depois do intervalo Carioca vive a expectativa da liberação do sinal 5G a partir de segunda-feira. O acesso ao sinal da tecnologia 5G a partir de segunda-feira vai ser realidade para os cariocas a confirmação foi feita pela Anatel A iniciativa vem mexendo com o dia-a-dia das pessoas nas principais capitais do país e promete avanços significativos para quem tem pressa para se comunicar tecnologia é sempre bom porque facilita para as coisas andarem mais rápido porque às vezes o sistema é muito lento então quanto o sistema for mais rápido melhor A conexão 5G tem como objetivo oferecer aos seus usuários uma cobertura mais ampla e eficiente maiores transferências de dados além de um número significativamente maior de conexões simultâneas Quando a gente fala de 5G a gente fala de uma janela de oportunidades a gente fala de uma tecnologia que na realidade abre portas para uma série de outras novas tecnologias que devem vir por aí Então e a regulamentação das antenas é um primeiro passo para que você possa de fato implementar de uma maneira efetiva essa tecnologia a 5G essa conexão que ela é mais rápida que permite um maior volume de dados e diminuir aquela palavrinha que já se ouviu várias vezes que é a latência que é esse tempo entre você enviar uma pergunta e receber uma resposta pela via dessa conexão da internet Segundo o conselheiro da Anatel Moisés Queiroz a partir de segunda-feira a cidade do Rio de Janeiro passa a ser uma das 12 capitais brasileiras a estarem licenciadas pelo órgão federal para receber a conexão 5G Nós deliberamos para ligar as seguintes capitais Rio de Janeiro Palmas Florianópolis e Vitória para que o sinal do 3.5 GHz seja ligado nessas capitais no dia 22 de agosto ou seja na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro o número mínimo exigido daria 252 estações radiobases ou seja 252 antenas para as 3 operadoras ou seja 84 para cada um e a Anatel já tem até agora pedidos de licenciamento para o Rio de Janeiro 723 pedidos As principais operadoras de telecomunicações terão até o final de setembro desse ano para ativar a conexão A princípio a cobertura do 5G será feita gradualmente e levará cerca de 4 anos para ter o alcance do 4G Estou com o 4G ainda mas com o 5G vai melhorar muito a minha vida Eu sei que vai melhorar a qualidade da internet a velocidade da internet a comunicação entre aparelhos Isso eu sei que vai melhorar O Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira a regulamentar a instalação de antenas de telefonia 5G Veja agora o que pode mudar na vida dos cariocas com a nova tecnologia Luan é motorista de aplicativo há 4 anos Estar conectado faz parte do seu trabalho É através da tecnologia que ele se conecta à base de dados da empresa que vai conseguir os passageiros e também por esse sistema que ele consegue andar mais rápido pela cidade e com segurança Uma internet de qualidade com uma boa cobertura é importante para a minha segurança para o meu dia a dia de trabalho então espero contar com esse serviço o mais rápido possível Em um futuro não muito distante será comum carros autônomos pelas ruas ou seja não será necessária a interferência humana para um carro funcionar esse é só mais um exemplo da revolução tecnológica que vai acontecer graças à quinta geração de internet móvel o 5G Todo esse projeto ele tem um prazo de duração até 2025 entendo que a gente vai sentir já já a partir do ano que vem muita coisa acontecendo principalmente nas capitais Mais do que conexões rápidas uma característica importante do 5G é a latência o tempo que a mensagem leva para chegar e voltar no 4G o atraso é de 50 milésimos de segundo no 5G cai para até um milésimo de segundo é muito mais rápido do que você tentar imaginar A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei complementar que regulamenta a instalação e o compartilhamento das antenas para a tecnologia de telefonia 5G no município essa conquista coloca o Rio na posição de destaque para atrair investimentos cerca de 20% dos brasileiros ou seja 45 milhões de habitantes não tem acesso à internet de acordo com o governo federal com o 5G será possível realizar investimentos e ofertas de tecnologia a todos os municípios com mais de 600 habitantes a tecnologia 5G vai permitir que você possa monitorar a luz a geladeira e os eletrodomésticos da rua tudo através do celular imagino que isso pode trazer para nós por exemplo seres humanos comuns quando entramos na nossa casa aquilo que parece ficção científica você antes de chegar em casa dar um comando no seu celular e a sua água começar a esquentar a televisão acender isso tudo vai ficar muito mais fácil muito mais barato para a população é importante checar se o seu celular será compatível com a nova tecnologia os aparelhos antigos provavelmente não terão acesso ao 5G o 5G vai aumentar a relação da pessoa com a tecnologia isso significa passar mais tempo em frente ao celular e consequentemente resolver problemas diários como um simples pagamento de uma conta hoje isso obviamente já é feito mas vai aprofundar ainda mais independente do aparelho carioca vai precisar redobrar a atenção com a segurança dos dados então isso é de fato uma preocupação dos governos nacionais de todo mundo de como que você vai proteger não só a informação gerada no seu ambiente nacional como também como você impede que a privacidade outras questões relacionadas aos direitos dos indivíduos possam ser monitoradas a implantação do 5G na área de saúde não é tão simples assim isso depende de um investimento alto do médico e do paciente mesmo assim é preciso pensar por etapas neste sentido em um primeiro momento a principal será a comunicação entre os profissionais da área o 5G vai permitir uma troca muito mais rápida quase instantânea dessas informações que atualmente mesmo com 4G de qualidade requer muito tempo para a transmissão de imagens então a gente conseguindo a transmissão de imagens quase instantânea entre uma ponta e outra médico e médico isso vai facilitar sobremaneira uma colaboração no diagnóstico especialmente em situações em que você está examinando o seu paciente com o plano Reviver Centro o Rio é finalista de um concurso internacional que vai premiar os melhores projetos urbanos do mundo para enfrentar as mudanças climáticas os vencedores serão anunciados em 19 de outubro em Buenos Aires o Rio de Janeiro é um dos 20 finalistas que tiveram os projetos escolhidos por um futuro mais verde o anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo chamado C40 grupo de quase 100 cidades empenhado em combater a crise climática no planeta o tema do concurso deste ano é Unidos na Ação e o Rio concorre na categoria Unidos para Inovar entre as concorrentes estão Nova Iorque Amsterdã Pequim e São Paulo sancionado em julho do ano passado o projeto Reviver Centro que trabalha na recuperação da área central da cidade é considerado inovador o programa combate o esvaziamento da região agravado pela pandemia que tem infraestrutura e capacidade para 800 mil empregos formais mas possui apenas 41 mil moradores segundo a prefeitura além de atrair moradores e promover a diversidade de acesso social a moradia o programa implementa ações para reduzir emissões de gases de efeito estufa incentiva o transporte limpo e estimula a requalificação urbana sustentável tudo isso com mais qualidade de vida para a população a escolha do Rio como finalista aumenta a autoestima do Carioca e a confiança na economia além de ampliar a vocação turística da cidade e o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio o conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida a seguir você assiste ao programa Câmara Rio Debate Notícia Preta que discute os 10 anos da lei de cotas obrigado pela companhia bom fim de semana e até a próxima